Música Tente não rir brabo, South America memes Saiu, eu acho que não vai fazer nem 2 minutos, ó Saiu nesse exato momento, vamos ver Rô cachorro, rô cachorro Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma puta Engraçadão, hein Ai gente, vocês estão servidos aí de pingo d'ouro? Quem quer, quem quer Abre a boca aí, abre a boca Abre a boca Música Música Caiu? Nem fudendo, meu sonho Ah não, mano, como assim caiu, viado? Por que caiu? O que que tá acontecendo? Caiu? Meu Deus Não, não caiu não Mano, o que que vocês estão fazendo? Aruan me promete uma coisa que se cair não vai Cadê aquele sorriso maroto Mano, vocês vão trollar, viado Vai tomando E o Moblin é vida Deu dinheiro Os BRL e R5 dólares Mano, vamos se fudir Salve, Aruan Quanto tempo, né? Mano, eu fiquei muito chateado, mano Ô, eu ia ficar muito chateado, mano De verdade, mano Ô, eu fiquei chateado pra caramba agora Seus desgraçados do caramba Vocês não valem porra nenhuma, né, chat? Meu Deus do céu Ah, vou olhar porra nenhuma Ah, não, 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 não A tua eu vou olhar, a tua eu vou olhar A tua eu olho, caiu Foi mal A tua eu olho Esse chat desgraçado do caramba, mano Toda hora me trollando, viado Para É, mano? Ei, não teve jeito Tive que pular dentro do esgoto O calor tá bravo Girindo, tem a porra toda aí, ó Esse aí, ó Natureza É isso aí, de calor nós não morre Salve, putífero Tudo bom? Prazer Diogo Diogo Luísa Tava ali te vendo, né Aí eu falei assim Pô De repente, como que não quer nada Tua boca na minha Mano, ô, sério Ô, molecada Ô, molecada Molecada aí do chat Cês não chegam assim na mina não, né Não é possível Não é possível Não é possível, mano Não, cês não podem chegar assim numa mina, mano Na moral Eu falei assim Ó Na moral Cês não existe Tudo bom? Prazer Mano, já chega assim E aí, minha linda Como que cê tá? Porra, vamos beber Quer trocar uma ideia Cê vem da onde Tá ligado? Quantos anos cê tem? O que cê faz? Tem cachorro? Bora aqui perto, tá ligado? Começa a trocar ideia Tem carro, porra Me amarro em carro, tá ligado? Se tiver alguma festividade aí perto Tomar uma sinuca Tomar uma sinuca Jogar uma sinuca Beber um pouco Se ela curte bebida ou não, tá ligado? Puxa a papa, porra Puxa a tesoura de mais cacá Pabllo Vaz Salve, Pabllo Vaz Tamo junto, molecada Obrigado, mano Você é incrível, mano Tamo junto Obrigado pelo donate, irmão Puxei, sei lá Puxei, sei lá Dez, quinze assuntos aqui Só com vocês, mano De repente Como que não quer nada Tua boca na minha Não combina Não combina Teu jeito bobão assim Acho que tu não vai conseguir Pegar ninguém Não bate Não sei, Gustavinho Não sei, mano Que isso É o aí Ou então você faz igual O Lucas Fernandes Do chat da buia Bora jogar um Minecraft Pelo menos funciona Salve, Dudu Caralho, pô Caralho Fale algo que você fez Ou falou Que virou um cabaré Da bexiga Eu começo Quando Porque eu não quero a de cem mil Agora eu quero a de um milhão Tiozão Isso aí Deu uma merda Na época Eu tava começando A fazer manutenção celular Chegou um camarada E disse assim Boa noite Sabe aquele somzinho Quando chega a mensagem no WhatsApp Aquela mensagemzinha Ela pode ser De quando o celular Tá descarregando E aí eu falei Cara Que eu saiba não Ah, beleza Depois ele falou Que chegou esse somzinho Sei lá Da esposa dele E ela disse Que era porque o celular Ela tava descarregando Aí ele foi Disse que não Ia perguntar pra mim Aí eu falei Que não era também Aí ele separou dela Oi E depois Eu comprei um celular Do mesmo E quando ele tava descarregando Ele fez Cara que treina Pra pegar mulher Que que tem Boa noite seu gato Boa noite Minhazinho Ué caralho Telvão deu dinheiros BRLR Salve Telvão Como que você tá irmão Um beijo pra você Não ganha Aquela porcaria não ganha Impossível Falando nisso Cadê meu celular Pra eu ver o São Paulo Alisson Neves Deu dinheiros BRLR Cinco dólares Salve Alisson Salve Aruan Salve Você poderia olhar Minha DM no Insta Por favor Precisava falar contigo Tamo junto Sempre irmão Te desejo tudo de bom Você é foda Tamo junto Obrigado pelo Donate Quando terminar a live aqui Eu dou uma olhada lá Fechou Alisson Tamo junto irmão É nóis Então guerreiro Tu vier aqui Eu boto Não para que você Andara aqui Tudo problema Pra falar sobre isso aí É um cara É um mito MITO Esse é o Sonico O Ouriço Veloz Comente Ixi mano Os caras tão muito loucos Aue Salve Aruan Salve Poucas Ideias Tô bem mano Eu no casamento do meu amigo Hum Eu ia aloprar demais Meu casal Lindo Meu casal Amiga tem coxinha não tem? Tem Então tá Tá bom Moça pelo amor de Deus Deixa a tigela aqui toda Moça Vem aqui vai Eu quero a tigela toda Coxinha Vem a capoza Olha Vou pegar o meu irmão cheia Caraca Cala a boca Lá viboninho Melhor vigarice Ele botou cola super bonder? Nó Nó Mano PC do Gui não vai ter que conversar depois Hoje eu vou te ensinar a fazer a melhor receita de brownie da sua vida Meu nome é Chifiota e você vai precisar de 200 gramas de chocolate meio amargo Pica e coloca numa tigela Volta muito a tigela Ô caralho Isso aí Aí me pegou mano De que é o louco O maluco é brabo Aí me pegou Aí me pegou mano Eu chego na mina com uma arma e falo A vida é o louco Que isso pai Toma Não aceita comida de estranhos Ah Daí Vai ficar aí pô Valeu Pega Valeu Entendi O que? O que? Eurocar Multimarcas? Deixa eu ver O que? Oi Oi Aruan Cheguei meu lindo Como você tá em vizinho? 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 Como assim vizinho? Não achei nada Ih Deu certo Entendi Você fala inglês? Nada E eu faço questão de não falar nos países Fala minha língua Como é que você faz? Eu vou lá no armário e falo assim Eu quero água A mulher não entende Eu falei Cheguei agora Viz 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 Meu sonho é ter um capitão Ih Um Vingador assim Não, 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 não Desse jeito aí eu não quero não Vem com defeito Não, não, não Não quero não Não quero não Salve Aruan Viagem ao vídeo do Renan Não vai ver Obrigado Obrigado pelo donante Minha Vida Tamo junto Não, isso aí eu não sabe o que ela tá fazendo Tá maluco Caralho Porra Não Salve Zidane E a cabeçada Como tamo? Meu Deus Você lembra dele? Veja, ele não tá do mesmo jeito? Oi É pra ele tá do mesmo jeito Salve chama O chama O chama Fica em pé Fica em pé E coloca a mão pra trás Fica em pé E coloca a mão pra trás Coloca a mão pra trás Vai jogar caralho Sai dessa cama mano Vai mano, vem jogar Se liga nessa dica Que legal Comprei uma dessas fitas De fixação Eu já comprei isso aí Forte Aí eu fui fazer um teste Pra ver se ela estragava a parede ou não Aí eu coloquei o meu celular na parede E olha só o resultado Não estragou nada a parede Já o meu celular ficou tudo fodido Aí mano, chego aqui né pá Três meninas na cama né pá O filho da puta do Tá vendo o jogo mano Vai Tomi Agora tem copinha e não mundial Ah porque eu vou comprar um Playstation 5 Só pra rodar o Homem-Aranha Rapaz, eu tô aqui ó No meu PCzinho rodando mó de boa Olha aí ó Liso, Liso Se eu quiser Salve rei da fuga Salve reagem ao vídeo do Boquinha hoje Obrigado pelo donete Mano, desgraçado Eu tava vendo o vídeo Calma aí Ah, que é isso Não é possível É sacanagem Amor, cheguei Mulheres, homens não tem sentimento Homens Por que tá chorando? Salve titano Salve titano Marcos Vinícius deu dinheiros BRLR 2 dólares Salve seu gostoso Porra, aí é foda mesmo Salve Marcos Vinícius, tamo junto seu gostoso É nóis Não lembro daquele filme não Não, é impossível isso aqui Não, é impossível isso aqui Isso aqui não existe Perdão Não Que isso, pai? Que isso, mano? Eu lembrando que deixei acontecer naturalmente e não aconteceu nada É um V8, Robson Salve Isa Para de me chamar de miséria Me chamar de... Que é miséria? Por que você fica perturbando? Você deveria me tratar como um bebê Não como... Que foi miséria Não é caralho 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 Entendi Bom, agora deixa eu falar uma coisa aí pra vocês Aproveitando que a gente tá falando sobre time de futebol aqui E o Corinthians? Caralho Salve Aninha, por favor Te amo seu lindo Salve Aninha Aninha, fala pra mim E o Corinthians, Aninha? Ô minha Nossa Senhora da Aparecida Porra de gambá do caralho Cadê o Corinthians, meu Deus? E o Corinthians? Passou Estudantes Estudantes indo para o EAD para aprender absolutamente nada Todos do chat Todos Todos O cara no meio do bagulho tá falando Pra ir devagar, mano, com o Whindersson Não derrube não A U Salve Paisão Uma semana vendo live Tem CD, a minha viaja é outra Salve Otávio Tem sim, irmão Lenha Tem Tem Tchau Ei Tchau Tchau E aí